E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o seguinte, hoje a gente está com uma Levina 1.8 16 válvulas, tá? A gente chegou aí para a gente poder fazer um diagnóstico no carro. É, defeito, qual o defeito do carro? Está acendendo a luz vermelhinha lá no painel de temperatura do carro, está aquecendo esse carro, tá? É, esse carro aqui já foi feito um diagnóstico antes, anteriormente, mas não foi achado nenhum problema no carro, tá? A única coisa que fizeram foi trocar dessa tampa aqui, ó, do radiador, tá? Essa tampa aqui, ela tem aqui, marcado aqui 09 bar de pressão, tá bom? É, galera, esse carro aqui é o seguinte, ele tem um radiador, tá? Aqui na frente do carro, onde você coloca a água, tá? Tem que deixar no nível aqui, encher até a boca, tá bom? E aqui tem um reservatório de expansão. Esse reservatório, ele tem um limite para você colocar água aqui. Se caso faltar água ali, ele consegue puxar essa água de volta para o radiador, tá bom? Então a água do reservatório, ele tem que só vir para o radiador. Nunca a água do radiador tem que voltar para o reservatório, tá? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Bom, esse carro aqui, como ele não tem marcador de temperatura no painel, a gente precisa estar acessando via scanner para a gente poder ver os parâmetros de leitura, ver se o sensor está funcionando, se a temperatura do sensor de temperatura está sendo compatível com a temperatura do motor, ver se a ventoinha vai disparar, qual é a temperatura que a ventoinha vai disparar, que a temperatura vai desligar. Então a gente tem que ver todos esses parâmetros para ver o que está acontecendo com o carro, tá? Esse carro aqui acontece de ter muito problema de válvula, válvula termostática. Deixa eu ligar a lanterna aqui, vou mostrar para vocês. A válvula termostática, muitas vezes ela dá problema, tá? Então o carro, ele começa a aquecer, porque a água, ela não faz a troca de calor. A temperatura chega na temperatura de acionar o ventoinha, ele liga o eletroventilador aqui, tá bom? Só que não faz a troca de calor. A água fria que está no radiador vai permanecer no radiador, e a água que está quente no motor vai permanecer no motor. Quando faz a troca de calor, ela faz ao inverso, né? A água que está quente está lá, ela retorna para o radiador, e a água que está fria aqui, ela retorna para o motor. Sempre fazendo essa troca de calor, por isso que aciona a ventoinha, para isso que serve a volta amostático também. Para quando ela chegar em uma certa temperatura, se me engano, esse carro é 87 graus. Quando ela chegar abaixo de 87, ela permanece fechada. A partir do momento que ela passa dos 87, ela vai abrindo gradativamente, e a água que está fria no radiador vai passar para o motor, e a água que está quente lá vai passar para o radiador. Sempre vai fazer essa troca aqui quando liga a ventoinha. Beleza? É verdade. Galera, a gente fez o teste aqui, a princípio a ventoinha está ligando, está funcionando, o sensor de temperatura está funcionando certinho, porém, o carro está aquecendo, tá, Carlos? Então, o que pode ser isso aí? Se a ventoinha está disparando, se o sensor de temperatura está marcando a temperatura correta, e o carro está acendendo a luz vermelha no painel. Já já eu mostro para você qual a luz que é. Galera, é o seguinte, como eu comentei com o cliente aqui, a gente tem que fazer um teste aqui para poder achar o problema, investigar para poder passar uma posição para o cliente. Então, primeiro a gente acessou via scanner, fizemos o teste aqui, porém, está tudo funcionando, tá? A parte eletrônica e a parte elétrica estão funcionando, porém, a parte mecânica a gente iria testar. Qual o procedimento de fazer? Bem, se a parte elétrica está funcionando, testar a parte da circulação de água, para ver se está circulando a água no motor. Como é que a gente faz o teste? Com o carro frio, a gente pega um termômetro, tá, a laser, vamos medir a temperatura das mangueiras. Mangueira superior, mangueira inferior. Até 87 graus via scanner, até 80 graus, vai, vamos lá. Até 80 graus, uma vai permanecer quente, a outra vai permanecer fria, temperatura ambiente. A partir disso aí, conforme você vai visualizando via scanner, aí você vai ver que a temperatura vai começar a mudar. As duas vão começar a ficar a mesma temperatura, indicando que a válvula está funcionando. Tá, Carlos, mas isso aí não quer dizer que seja um procedimento que vai matar, vai ali 100% de certeza. Sim, não é, mas o caminho é por aí. Por quê? Como esse carro aqui, ele não tem mangueira de retorno da água, a gente não consegue medir a pressão da vazão do retorno da água. Porque as duas mangueiras que tem aqui, é só essa, e aquela dali. Esse reservatório aqui, ele não tem mangueira de retorno, que fica retornando a água, então a gente não consegue ver na hora que acelerar o carro para ver se a bomba d'água está mandando um retorno de água. Então a gente vai ter que medir primeiro pela válvula. Beleza, fez esse teste, está funcionando? O próximo passo é testar a tampa, tá? Que essa tampa aqui pode ser que esteja com problema também, tá? E ela está já jogando água para fora, apesar dela ser nova. Pode acontecer, tá? Fez o teste na tampa, e ainda mesmo assim está com problema, vamos testar para ver se está saindo com pressão de água no motor, para ver se está evaporando água pelo escapamento, tá? Como é que a gente faz esse teste? Galera, o primeiro teste é o seguinte, vamos ligar o carro, esperar o carro chegar na temperatura de trabalho, a gente vai colocar um anômetro de pressão aqui e verificar a pressão que está dando aqui nos termos de arrefecimento, tá? Ela não pode passar de 0.9 bar. Se ela passar, porque tem alguma coisa de errado, mesmo a vento ir acionando, não pode passar disso, tá? E se passar disso aí, está tendo a compressão do motor para estar passando para o sistema de arrefecimento, pode ser um pequeno empenho no cabeçote ou até mesmo corrosão. Legal? Então, a gente fez o teste da seguinte maneira, tiramos a tampa, colocamos um anômetro de pressão, testamos. O carro com baixa pressão, galera, com a temperatura baixa ainda, ele começa a criar muita pressão aqui na mangueira, tá? Indicando que tem algum problema entre o cabeçote e a junta, tá? Tá, Carlos, mas para ter certeza como é que você fez. A gente gera pressão aqui, tá? no sistema de arrefecimento, tá bom? Tem que remover aqui a tampa, a tampa desse acabamento. Esse carro aqui, para você ter acesso aos quatro cilindros, tem que arrancar o coletor de admissão, tá? Arrancando o coletor de admissão, a gente tem acesso aos quatro cilindros. Como as válvulas, as bobinas são independentes, a gente removeu a bobina do quarto cilindro, tá? E deixou as outras três. Jogamos pressão aqui no sistema de arrefecimento, removemos aqui a quarta bobina. Essa bobina, conforme a gente tirou a vela, a água está retornando pelo quarto cilindro. Então, aí, a gente não precisa mais desmontar mais nada, não precisa fazer mais teste nenhum. Porque, como a água está retornando pelo quarto cilindro, ou aqueceu, esse carro teve um empeno, ou a junta do cabeçote danificou por corrosão, alguma coisa desse tipo, tá? Então, esse carro aqui, Nissan Levine, 1.816 válvulas, quando a água começa a retornar aqui pela mangueira e começa a encher aqui o reservatório, pode ser problema na tampa. Fez o teste com uma nômito de pressão, está passando acima de 9, 0.9 bar de pressão, problema no sistema de arrefecimento. Bem provável que deve ter algum problema no cabeçote. A compressão do motor está passando para o sistema de arrefecimento e ele começa a retornar a água. Aí o carro, ele começa a ficar sem água aqui no sistema de arrefecimento, porque ele está retornando toda a água aqui para o reservatório e começa a jogar água para fora, tá? Então, o carro, ele fica, o motor, ele fica sem água para poder fazer a troca de calor, mesmo a ventoinha disparando, aí acende a luz do painel vermelho, indicando que o carro está quente. Por que que acende? Porque esse carro aqui, galera, se vocês repararem, o sensor de temperatura, ele fica localizado no corpo aqui da volta, vendo? No cano d'água. Então, ele consegue captar a caloria do motor pelo sensor, apenas, mesmo se o carro ficar sem água, ele consegue captar porque esse material aqui, ele conduz a caloria, tá? Se o sensor de temperatura ficasse localizado num plástico, igual da maioria dos carros da linha GM, da linha GM não, da linha Volkswagen A111, que o sensor de temperatura, ele fica na válvula termostática, e a válvula termostática é de plástico, então o plástico, ele não conduz a temperatura do motor, então o carro vai aquecer, 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 e o ponteiro sempre vai manter no meio lá, indicando que o carro está normal, mas o motor está aquecendo demais porque está sem água, passando pela ponta do sensor, então com o sensor ele não consegue mandar a informação correta porque não consegue captar a temperatura do motor porque o plástico não conduz a caloria para o sensor, tá? Diferente desse carro aqui, que o sensor aí que ele fica preso bem no cabeçote, tá vendo? No cano d'água, então ele consegue captar essa temperatura, tá? Eu vou tirar aqui, só para mostrar para vocês, ó, o carro está sem água, tá vendo? Eu vou colocar água aqui, só para mostrar para vocês, vou fazer um teste bem rapidinho aqui, bem prático, caramba, estava sem água mesmo, jogou tudo para fora, beleza, primeiro teste, da partida, se é água, jogar água para fora, isso já é um grande disto de que tem algum problema no cabeçote, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, se vai jogar água para fora, ó, viu? Jogou água para fora, desliga aí, vai de novo, dá uma aceleradinha aí, vai de novo, aí, beleza, valeu, obrigado, certo agora, vocês viram que está jogando água para fora, na hora que acelera, quando acontece isso aí, pode ter certeza que a junta do cabeçote está queimada, esse carro aqui, mesmo você acelerando, ele não pode jogar aqui água para fora, tá? Se deu partida no carro, manteve aqui, ao nível aqui da boca, você acelera o carro, ele vai manter ali a água, pode vazar um pouquinho, mas ele vai manter, agora quando ele começa a regogitar a água para fora assim, ó, isso já é um grande disto de que tem algum problema no cabeçote, beleza galera, a gente vai passar o orçamento para o cliente aí, vamos ver se ele vai autorizar, se ele autorizar a gente vai fazer a desmontagem aí desse cabeçote, vamos mostrar para vocês aí passo a passo, beleza? Galera, é aquilo, se vocês gostaram do vídeo, já arrebenta no like, se esse vídeo for útil para você e abranger um pouquinho seus conhecimentos sobre esse carro, já arrebenta no like para a gente, fortalece demais o nosso canal e não deixe de se inscrever no nosso canal se caso você não for inscrito, beleza? Galera, valeu, brigadão, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!